O primeiro contato com o estilingue eu tive na minha infância. Creio que muitos, assim como eu, tiveram uma infância, tiveram contato com o estilingue, caçavam pelas matas e efetuavam disparos em latas, em alvos, enfim, tempo de criança. Então, tudo começou, vou contar rapidamente para vocês, para vocês terem o entendimento do como surgiu a arte de estilingue. Trabalhando numa forquilha um certo dia, acabei conhecendo uma pessoa nas redes sociais, referência no estilingue hoje no Brasil, e fiquei muito surpreso com o trabalho dele, e fui trabalhando nessa forquilha que eu tinha iniciado, e fiz amizade com ele, através das redes sociais consegui o telefone dele, e ele foi me dando direcionamento, né, e eu fui pegando o gosto pela arte de fabricação e fazer o estilingue. Então, foi aí que tudo começou, em abril de 2019. Então, o padrão surgiu quando eu tive a visão de que vários fabricantes e artesões, né, da área, têm o seu trabalho já há um certo tempo, e eu como, eu gosto de algo, sempre pensar algo além, diferente, trouxe esse padrão arte de estilingue, que é diferenciado. Já tenho a minha identidade própria, né, com o padrão da caixa, alguns diferenciais que vai acompanhado dentro dessa caixa, porque a peça arte de estilingue, se a pessoa teve essa prática, o contato com estilingue na infância, hoje ela adquire uma peça de estilingue para ter para ela, na estante dela, na casa dela, para apresentar um amigo que teve contato com estilingue na infância. Então, eu levo para esse lado, que realmente é um marco para a pessoa, e para a pessoa que adquire algo da arte de estilingue hoje. Tem algo novo vindo por aí, algo diferente. Eu sempre estou pensando em trazer algo diferente, né, para os fãs aí do estilingue. Então, lançamos recém a linha Premium, que é algo totalmente diferente do que eu mesmo criei, né, uma caixa diferenciada, com madeira machetada, com madeiras nobres. Então, isso aí agrega bastante em relação a que a pessoa vai ter aquela peça, que agregou mais ainda, embelezou mais ainda, e deu mais requinte ainda do que eu já tenho trazido para o mercado aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho